E não é que tua papá 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 Ahhah! Ahahahah! Ah... Ahah! Vou te manter aqui o meu pai. Não, não, sim. Eu arduo agora. Pessoas, vamos lá! O meu pai está facendo. Amigo me envolveu agora! Isto agora... Não tem! Eu não tenho nada quando eu. Eu estou aqui em casa. Eu não tenho nada? Eu quero dizer que todos nós conseguimos. Como eu disserci? Nós ficamos ali no Brasil, nós согласamos encontrar uma vida e outros. Eu não sei o que somos você. Eu não sei o que somos nós. É isso aí. Eu posso fazer uma vida fortemente. Eu posso amar. . Nos animais, eles me challenges, eu morri, o meu coração, nós temos uma família, ela me chama muito grande, tem que se cumprir agora. Isso é muito forte, isso é muito bom. E assim, eu gostaria que vocês estão fazendo a minha família e tem que pagar a minha própria família. Eu me lembro, é o que eu não sou? Eu não sou de comer dessa minha família, Eu posso dizer que estamos em um tempo Moçador, todo mundo que eu amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente quer dizer que mantém os uéros do meu tempo. Toma, vamos lá. Vamos aqui o primeiro vos uéros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 O bem, o bem o amor. Aqui o bem o amor. O bem o amor à minha vida. Como se vê o Senhor, não há um sonho. Vamos nos film но você já desma a sua mexa. Vamos lá? Vamos nos livrar e fazer não. Olha isso. Como eu tenho que ver você, Deus, Deus. Eu tenho que ver você também. Eu já quero ver você com a roupa. Eu tenho que ver você. Eu a gente lhe desmarro, para outra dica, para outra dica. Mas ela desmarra no índio. Por isso ela desmarra, ela desmarra. Então, ela desmarra. Ela desmarra bem, ela desmarra bem. Ela desmarra bem. É uma vida para uma dica. A vida para uma vida com muita coisa. Estava a vida em um lugar corrente. Agora, estou tigando ça para uma mulher. Um lugar para ela, nós estamos a pensar em uma mulher. Não é. Por女 my zumo vir agora. E agora sich mostra o meu quarto, se chakra l Olá! Ela deve induyá-la Ela deve��-la e revela, arrabe o Auchan llenha uma parte necessit been Se derrubí na mírrah E daí eu vou sugareil na bongo na iba, soki vizio na bongo izaku ya, soki izaku ya te bongo mutu bazali na makambu wana. Baluba, baluba. Na zaku yiba, na zaku landa, moshi moshi, tikunena suka, bongo na yeba, nengi nini tukuzala. Me papa, tengo que con ela na moko 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 wana, ozo muna teke mboke kusileba 20,000. Ocuma kufuagaa bongo. Yukula tu saliboye, kamata ncha ku wana yanguba, mama wana sa pesa kim bongo na yeba. que no salão é que costumava silica e que nessa é que vamos lá em犪�os olha e a aqui o estamos aqui 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 download abençoe 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 mas eu feed lá eu fico eu pego no tráfico não não se não não é o que eu lembre? eu não quero eu não falo Sabe dizer, o Sr. Ndgy, o Sr. Ndgy, o Sr. Ndgy! Ele não deve ter sabido, mas a vez do Sr. Ndgy! Então, você deve ter sabido de fazer sobre osειαcitos de sabidos. Então, você vê que escrevemos de sabido de sabido o Sr. Ndgy! Quando você pensa em sabido, já está com seu rar. Então, não deve ser sabido de sabido. Não, 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 não. Os pais nos tribunais, eles falam com isso aqui, eles falam com isso aqui, e o que os talibãs falam com isso aqui? Eu tenho a minha mãe. Não sei. Eu tenho a sua salvação. Mas não importa quem tem a salvação. Agora o meu pai, ele tem que me diz. Se não me diz que eu não vou deixar para mim. Eu posso dizer que a salvação, não é? Meu Deus! Eu te dou o seu filho. Você pode me dizer que eu não vou deixar salvação aqui. Você não vai ter cuidado com a hippasso. A ragazinha da carina da barra! Eh! Você não vai ter cuidado com a hippasso. Meu nome é sólido com o trabalho! Sim?! Minha minha família! Tata. Todo mundo se senta mal! Os nossos homicidinhos vão ter cuidado com a hippasso! Mas como nossos homicidinhos, assim como nós somos. Somos os homicidinhos e outros que crescem em casa Então temos de cuidar isso? Tietchan? Obrigado! Obrigado! Meu Deus, você vai brincar aqui para a tata. Oi! Meu Deus, eu te queira, eu te queira. Como você pode, deixa ele para a tata. Tietchan? Por que você vai com o tata? Você vai k fibra vergonha minha mãe, seu irmão mais você vai! Você vai colocar na mina para nunca, nunca! Não tem! Tudo bem? A gente é um corpo agora. A gente entra numaíba de bichos. Aí você está! Não existe umaíba de bichos tachar. Ele nas um pederniche de recebeu. O que, por que bichos isso? Cinco milhas? O que, agora? Você tem que bichos com cinco milhares de bichos? Você tem que ficar bem, que tal pueda. Por quê? Você tem que bichos estarão bem, hein? Quer dizer que... Por que bichos é bichos com cinco milhas de bichos? Cêfre de bichos? Por que a bichos e bichos com cinco milhas de bichos? Mas os pequenos que a bichos tem de bichos em pesado? Vamos lá. Mãe! Você vai fazer uma camiseta com o Hezali. Hezali! Que fico! Você está aqui e tal vez? Hezali! Ela é a galera tem a tua relação, ela tem a manifestação.. Ela é pronta? Ela é pronta! Ela tem 18h!!! Papo, você tem a mão? Você tem a mão. Você tem aqui papo? Você tem a mão. Ah, спасибо! A bateria é muito bom? A bateria também. A bateria é muito bom. Você já fez um boiê e manhã de baixo. Você mesmo pode falar sobre aqui. Bello! Mas você entendeu que é Bello? Você disse que o bão é colocada, mas o quanto o tremendo é o gulho. Que noté! Eu usou o fome com ela. Nós temos o paz do que nós nos passamos. Se que não fosse. Quem vai? Não, não vai. A cara que você olha. E o salão, que ele vai se arrasar. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. A cara que eu tenho que ir para a faria de medo, A CIDADE NO BRASIL Eu não sinto o cheque de paura ainda. Ele não ensinou por causa. Se derrubar, você não sabe se o fio. Não sabe se perca de umaleta. Mas você não sabe se perca, já ela fica, e vai ter a queda de umaleta. Então, agora você me está. Agora eu não entendi. Obrigado, você tem umaleta a ter umaleta de água. Está claro. Como que oась, Sandro vai entrar sem pre Testing eu e deixando pescavena e se tornará até mesmo Qual é o Patro? Adorei. Adorei, dicoue cerca de nós e vamos Não, dico boa during give-se isso Música É um dos Desde que meu filhogado f said Euer um desfai1 então fazamente nós igualamos brasil call of bitch Eu vou inscrever especial S chamamos que lida Excusez-moi Apa customers que vêm 드� Columbus? because Vena Cle centrifuge Mais como se radio Como So Ve F South stuffs wa So For Convite-se, na minha produção, só você pode ter um filho de compras. Mas eu vou ter aquele filho de papo. Agora sou eu primeiro. Ok meu filho? Chegai. Eu estou com a gente o meu filho. Vem cá. . . . Quanto é? 1.200 Ah, papá? Por isso, eu não vou adotar. Quanto é 1.200 francs? Eu vou adotar aqui. Papá, isso é muito. A parte de uma pesada, por quantos? A parte de uma pesada, a 1.500. Combien? Dependendo de 610.000. Ah, 600 francs, d'accord. Eu vou adotar aqui. Isso é muito bom. 610.000. Bom, eu vou adotar aqui. Eu vou adotar aqui. Eu vou adotar aqui. Papá, 5.500 francs, eu vou adotar aqui. 5.500? Tu não tem muita coisa? Não, não. Não, não. Eu vou adotar aqui. Meu filho, como é? 5.500 francs. Ah, papá, 5.500 francs. Meu filho, eu vou adotar aqui. Eu vou adotar aqui. Agora eu vou adotar aqui. 100 francs, sabe? Você vai adotar aqui. Eu vou adotar aqui. Eu vou adotar aqui. O que vai? 26, papá? Não, eu vou adotar aqui. Vem, vem. Não, mas 50.000 francs, você vai adotar aqui. Quem sabe? Eu vou adotar aqui. Eu vou adotar aqui. Meu filho, eu tenho uma mulher. Minha mulher se chama Viyá. Quê é? Viyá e ela... Não, não é? Não é? Você vai adotar aqui. Você vai adotar aqui? Não, meu filho. Não, meu filho, isso é algo que acontece. E depois eu tenho duas filhas. Eu tenho uma mulher que me falasse aqui. Eu tenho uma mulher que me falasse aqui. Meu filho, eu fui adotar aqui. Vou adotar aqui. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você vai adotar aqui. Vai lá. Você vai adotar aqui. Você vai adotar aqui. Vão adotar aqui. Você vai adotar aqui. A casa é, elas estão aqui perto da casa. Tem uma maneira pra ser que eles não gostam. Um rapidez, você vai ficar mais impic." Você não tem o cara do que isso era mais como o cara do que era. Así é que... Eu tenho o cara do que ele serve a mais como o cara do que foi agora. Meu irmão, por aqui, vamos fazer isso. Meu irmão, você vai chegar a um recorrido neste produto? Nossa, o que é nosso domingo? É o meu filho? Eu estou com muito cuidado. Não entendi. Você tem um pecado. Eu não gostei. Vamos, vamos, para que eu tenha muito tempo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver a minha casa. Você vai pegar a minha casa? O que é que ela faz isso? Então não vai me segurar com Deus. Eu vou deixar de me meter. Eu vou deixar de te trezer. Uho, paca! Uho, papa... Por que você pode mesmo? Eu vou te falar para você. Eu vou te falar para você. Para você, eu sou eu, eu tô! Não, isso é a saudável mesmo... Você resolveu quando É se toda a mão pra você. Eu não posso ter dinheiro pra quê Uma rapidez com 3 fo usés o de manos Mas obriga t Jebrinha Eu preciso mais você consegue queтр Mes Salut Você acredita que você é um filho que você já faz um filho que você já faz um filho que eu tenho um filho de amor de harmonia e a fim de 3 meses. Pra gente, isso é garantido. A gente pode fazer tudo só que você está falando. A gente não vê que a gente não a gente. Agora, o governo não está nunca na vida. Não está. Mas a gente tem um filho que a gente vê. Para você, você vê que você já não vê. Você vê que você já faz um filho que você faz. Eu importanteico e a corretora, a corretora, mas as outras pessoas não tem que não honourar. Você nunca vai a melhorar essa melodia malha. O que é? Você nunca vai a cantar você para fazer? Para isso você não quer dar uma corretora! Para isso tudo, eu te disse tudo. Não sou eu, vamos lá que uma filha a minha esposa, eu ganja a peça. Não sou eu papa. Você pode me fazer isso. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Você nunca tá me interessado. Você pode te dizer. Você pode me dizer, mas só isso, eu posso dizer, mas sei que a filha... Não! Não você não se vê por que não mesmo? Seu irmão nos mãos vão morrer! Não, não, não não, não! Seu irmão nos mãos, meus irmãos, eles não se fãram! Mas mas o meu pai, os que seus filhos estão prudentes, eles têm problemas! Eles estão em seu tempo, eles têm problemas! Não é que nem que alguém, não tem que não se provar, não é que 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 o professor da França, isso me fez mal! Beijo pra calma a energia O que você o caja aqui eu nunca queria Também não gostamos mesmo Da cabeça des froncas Olha que mais Olha queias Pôrha nas trondenções Hispapé Muito obrigado A gente ainda trouxe Nós quero dizer que nós todos soubem Nós suspensos Agora Mais moi Eu vou ficar Essa é a vida Eu não dungeons Vive Esperança Eu consigo Eu lembrei que eu vou te dar grande vida É o meu nome Eu devo te pagar meu dinheiro É só que eu tenho um problema Mas é só quando eu tenho um problema Eu tenho um problema Quando eu vou te fazer Eu a ver com você Eu te dou um nome Eu tô com muito Eu estou com muito boa Eu não sei que eu tenho um nome Vamos lá, vamos lá. Ok, eu vou lá, Apo. Eu acho que o senhor Capu é aqui. Apo, eu soube muito... Eu vou lá. Eu vou lá. Mas a vida, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Bom, vamos lá. Meu pai é só um cara e o cara de fufu. Papa, você não vai se descer? Não vai se descer. Não vai se descer. Não vai se descer. Não vai se descer. Samy está na água. Você vai se descer. Melody, você não vai se descer? Não vai se descer. Vou me fazer rapidinho. Vou me fazer rapidinho. Você não vai se descer? É bom, mas ela já tem que descer. Mamãe, ela vai se descer. É que você acha que ela não vai se descer. Ela vai se descer. Eu sei porque eu não vou ficar comenta um pouco. Você consegue ver como vindo a fonte. É isso, você não vai se descer? Por isso que ela vai se descer, você não vai se descer. Por isso que ela vai se descer. porque eles ficam varando a mão dele não é mesmo que Deus queria para que eu fique acima a minha mãe lhe disse que e que tudo está. nós sorvendamos nós ficamos nos seus filhos nós vamos falar pra todos os filhos se achar, eu tenho uma filha não sou o machacalho não sou cara Seu dia agora, eu vou ficar com a gente, foi um dia que eu queria falar comigo. Você não sabe mais... E se eu não quero ver... Se torna a receita com uma receita com uma receita. Você tem problema! Ela não tem nem o receita, não tem nada. Você acha que eu tenho uma receita. Você tem uma receita com a receita. Mãe, você está comendo? Você tem que eu tenho aqui mesmo, mas. Está aqui, você não tem quequer. Não tem que ser nessa? Você começou a fazer o trabalho, não tem que ficar na época. Fica que fica a escadência de Bosa e tirar ela. O papai tem que aprender. Já não tem que ver. Não se deve ser no trabalho. É, só não tem que ver. Não, não se deve. Não se deve ter como ver o trabalho agora. Quando o papo pretende a elas de uma casa onde escutem-se a uma barra. Se não se achar... Que legal? Se não achar. Você consegue se achar! Você consegue se achar aqui na casa e mether a sua casa. E você pode tornar ela pra se achar sua casa? Se não promete a fazer uma coisa em sua casa. Nós temos que fazer uma consulta correcta mudança para lutar sua vida. Quando eles ficam no meio alof honors, eles ficam no meio ambiente sem, mas quando eles ficam no meio alface, todos eles stuporam? Não, aliás é! Você não quer dizer que você não quer dizer nada? Não quer dizer nada a dizer nada a dizer nada a dizer? Você não quer dizer nada e dizer nada. você pode falar com por uma pessoa que fica na vida se você pode falar com a gente que está na vida mas não, mas não há por uma coisa ruim Marcelo, o que você conta? esse é que eu tenho medo por isso, o que você tem aqui? Paulo, não há uma melodia Eu não vou ficar, o que você tem aqui? que é você conta? você não quer dizer o que é um problema? se não ficar com a problemas, mas como você está na vida? eu tenho certeza o que você sabe Essa é a vida. Bem-vindo. Bem-vindo. Você tem um campo que não deixa a gente que a gente que não gostaria, mas também faziação. Então eles ficam a gente que joue aquelas. Se ele, se quebra uma nova terra. Eles ficam a minha vida nessa vida. Você pode ser assim. Se ele fica em uma amber. E agora, péss ... A paraná não se dá para quem. Mas não é que for? Não, 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 não. Não, 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 não. Não posso fazer isso, não é possível! Você não pode fazer isso, não é possível! Você pode fazer isso, mas muito mais você tem depensado! Não! 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 Não posso fazer isso, não? Você pode fazer isso, não?